Na região metropolitana, teve até uma morte, infelizmente, na Estrada da Ribeira. Os dois motoristas presos porque dirigiam bêbados. Começa mais um fim de semana, infelizmente daquele jeito, né? Aquela receita que a gente sabe que nunca dá certo. Bebida e direção. Coloca no ar. Dois carros se envolveram na batida. Em um deles, um jovem de 20 anos morreu. Uma notícia que deixou a família arrasada. O jovem estava no banco de trás do veículo. Um segundo passageiro também ficou ferido e foi levado ao hospital. O automóvel em que estava a vítima fatal foi atingido na traseira. Ele ainda capotou e só parou com as rodas para cima. O acidente aconteceu durante a madrugada na BR-476, no bairro Santa Terezinha, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. O motorista deste carro, que capotou na Estrada da Ribeira, segundo testemunhas, freou em uma lombada. Mas o motorista desta saveiro, que vinha logo atrás, não percebeu essa freada e bateu na traseira. Pela posição em que ficaram os veículos, a cerca de 50 metros da lombada, a polícia vai apurar uma possibilidade, que é a alta velocidade. O que chamou a atenção de todos no local é que os dois motoristas envolvidos no acidente se conhecem, são amigos. Com a chegada da Polícia Rodoviária Federal, o motorista da saveiro fez o bafômetro e foi flagrado por embriaguez ao volante. Com o amigo dele, o motorista do Palio, aconteceu a mesma coisa. Apesar das orientações, campanhas que a Polícia Militar vem fazendo, o Corpo de Bombeiros reforça para não dirigir pós gestão de bebida alcoólica, mas infelizmente as pessoas acabam negligenciando e muitas vezes o resultado é trágico, como nós pudemos observar aí no local. Que desespero desse pai, minha gente. A dor dessa família. Rapaz jovem, estava no passageiro, perdeu a vida. E tem mais coincidência trágica neste acidente. O motorista da saveiro seria o patrão do jovem que morreu. Só que antes de eu chamar o Eric, pode ser, meu diretor? Coloca essas imagens aqui, que eu acredito que a partir de agora vai ajudar também na investigação. Essa imagem que você está acompanhando aqui é exclusiva do jornalismo da RIC TV Record. Mostra o exato momento em que acontece este acidente. No carro da frente está a vítima fatal. Os dois motoristas fizeram o teste do etilômetro e estavam embriagados, comprovado pelo teste do bafômetro. No carro da frente, então, está o patrão e o funcionário. Ele reduz a velocidade por causa dessa lombada. Atrás da saveiro, que não freia, atinge em cheio. O impacto é tão forte que o carro da frente, como você viu na reportagem, capotou. E o jovem do lado, infelizmente, acabou perdendo a vida. Deixa eu conversar com o Eric Mota aqui, por favor. Pode colocar ali na tela pra gente. Eric, meu querido, boa tarde. Bem-vindo ao nosso Balanço Geral de sábado. Quais são as informações e atualizações sobre este caso pra gente? Muito boa tarde, Rodinei, a todos que nos acompanham. Olha, as imagens realmente são inequívocas, né? O motorista da saveiro bate no carro Palio e o jovem de 27 anos foi o que faleceu. Apenas 27 anos. A polícia, no momento ali do acidente, já conseguiu identificar os motoristas dos dois carros, tanto do Palio quanto da saveiro. Eles se conheciam e aí foi feito o teste do bafômetro. E foi constatado que ambos estavam alcoolizados, Rodinei. Depois disso, portanto, houve a prisão em flagrante dos dois e agora a polícia faz uma investigação, porque acredita que além da bebida alcoólica também houve excesso de velocidade. A gente entrou em contato, a nossa equipe, com a Polícia Rodoviária Federal e também com a Polícia Civil, que agora investiga a fundo as causas do acidente, mas até esse momento ainda não responderam a nossa reportagem. As vítimas que foram hospitalizadas seguem até o momento no hospital. A gente segue de olho em qualquer novidade e volta a chamar. Obrigado pela sua participação. Estão aí as atualizações do nosso querido Eric Mota, né? Uma combinação que não combina e que não é permitido mais.